Boa noite a todos. Vou tratar hoje aqui de um tema que acredito que alguns de meus pares também vão tratar. Um tema de extrema relevância para o nosso município e também diante de todas as notícias que foram publicadas no final de semana. Na verdade, uma notícia específica no domingo e hoje também o Gilson tratou desse tema. Como nós sabemos, o prefeito Rodrigo Neves, ele sempre se vangloriou, sempre encheu a boca para falar do SISP. E ainda, na época da lição, falava a respeito do SISP, que seria um centro de referência da importância que é uma inovação na questão da segurança pública. E a gente sabe que o SISP inicialmente teve um orçamento que seria de 20 milhões e depois, portanto, os termos aditivos e outras instrumentalizações para fazer com que os aparelhos funcionassem, chegou a um orçamento de 40 milhões. Havia uma previsão de instalação de 500 câmeras até o fim de 2015. Contudo, o Jornal Globo trouxe informações de que, após um ano e meio da inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública, somente 382 câmeras estão em funcionamento, aliás, instaladas. E dessas 382, entre 60 a 80 estão funcionando. Ou seja, 20% no total dessas câmeras. E quem garante esses dados são fontes ligadas normalmente ao SISP, à Secretaria de Ordem Pública e vários agentes que trabalham diretamente com o SISP. Para vocês terem uma ideia de alguns dados que foram trazidos através do Jornal Globo e corroborados por essas fontes, na Praia de Careia havia uma previsão de instalação de 10 câmeras. Mas, nessas câmeras que foram instaladas, nenhuma está funcionando. Na Amaral Peixoto, por exemplo, não há câmeras operando. No Fonseca, nenhuma câmeras está funcionando. Diretor Paulo, o senhor disse, a vossa excelência disse que seriam todas, 160 câmeras que foram furtadas no nosso município. Na verdade, não foram só câmeras. Caixas herméticas no Shell também foram furtadas. E no Fonseca, todas as regras cheias de câmeras foram furtadas. E por que está esse problema na questão do SISP do nosso município? Para começar a subversa, a licitação já começou toda errada. A empresa que foi contratada para fazer a instalação de câmeras, que é a El Cortez Inglês, ela foi contratada num pregão presencial. E esse pregão presencial, que era um pregão de uma instalação de 300 câmeras e com um orçamento de 20 milhões. Só que o edital já dizia que havia um meio físico para fazer o tráfico de informações recundidas. Só que na verdade não existia. Não existia esse meio físico. Ou poderia ser um raio transmissão, fibra ótica. Então, para que houvesse essa transmissão, foram contratadas também umas duas empresas. E essas duas empresas, que é a MCJ e a Ecossistema, que sempre trabalharam com saúde ou educação, nas áreas da saúde ou educação em outros municípios, inclusive no nosso, elas não tinham um meio físico adequado para fazer a transmissão de informações, de imagens até o SISP. Só que na eminência de ter essa ato de registro de preço, havia uma ato de registro de preço do Consórcio Intermunicipal de Saúde relaxada com a eminência. Na eminência de ter essa contratação, eles fizeram, como eles só trabalhavam com rede de transmissão de rádio, eles fizeram emendos de fibra ótica para chegar até o SISP dessas informações, tornando uma rede híbrida. A rede híbrida é uma rede que não é adequada para fazer o tráfico dessas informações, tráfico de dados. E é por isso que as informações, os dados, não chegam adequadamente até o SISP, fazendo com que haja, sobrecarrega a rede, porque desde o momento que eles estão também operando com a saúde, com a educação e agora com a segurança pública, sobrecarrega a rede e não opera da forma adequada, fazendo com que haja, consiga enxergar essas imagens até o SISP. Ou seja, fica uma rede ociosa, uma rede que as câmeras estão instaladas, mas não funcionam porque a informação não chega até o SISP. E, para concluir, para piorar a situação, a El Gortes, que é essa empresa que foi contratada para a instalação de câmeras, ela também, diante desse cenário que a gente observa que existem 382 câmeras instaladas e que apenas 20% delas estão funcionando, foram feitos mais dois aditivos para a instalação de mais 50 câmeras, e principalmente mais 30 câmeras, num cenário em que há toda essa nociosidade de câmeras, e há informações que existem 200 câmeras estocadas, e ainda 70 speed-domes, que são câmeras que se movimentam, e que todos deram aliança de câmeras de custo 10 mil reais, esses speed-domes, que estão estocadas. Então, a gente questiona por que no cenário aqui 20% das câmeras só estão funcionando. E existem câmeras estocadas para que fazer mais aditivos de contrato para contratar a instalação de mais câmeras. Então, nesse cenário eu acho que é importante, que até o vereador Paulo D'Armonte começou comigo a respeito, de fazermos uma audiência pública para esclarecer esses fatos, trazer esses agentes envolvidos na questão do SISP, do monitoramento do nosso município, trazê-los para cá para esclarecer para a população a respeito de tudo isso, e quem sabe até a instalação de CPI do SISP, fazer uma CPI do SISP para, sim, a gente investigar se há uma conduta de improbidade administrativa por parte do Poder Fundo Municipal. Muito obrigado. Qual parte da excelência do SISP? Você também. Eu acho que esse ponto, vereador Jorginho, para verificar a excelência do pronunciamento, esse ponto do SISP tem que ser temática permanente da instrução nessa câmeras. Veja que, nas duas primeiras semanas de legislatura, o tema que mais se discutiu foi segurança pública, em razão da violência presente no município, e em razão da mensagem executiva que concedia um abono especial para os profissionais da área de segurança, com licenciais civis, com idade do Rio de Janeiro, com idade do Rio de Janeiro, com idade do Rio de Janeiro. E a discussão do SISP é uma discussão importante porque a discussão que nós podemos fazer é uma discussão municipal sobre como a Prefeitura pode auxiliar na segurança da cidade. E aí eu quero mencionar o pronunciamento com excelência. Porque o SISP tem um projeto interessante, é um projeto importante, é um projeto que tem valor, que tem a sua essência positiva, como o princípio tem o terói. O SISP, infelizmente, hoje, funciona mais como peça de marketing e propaganda do atual governo e de marketing e propaganda do prefeito Rodrigo Leves, entende bem, compreende bem. É uma área a qual ele domina, com expertise. Porque eu prometi e eu presidi aqui, junto com o Renato Carino, uma audiência pública e eu vim debater o SISP na cidade. O ano ele estava sendo implementado. E houve um projeto de lei que autorizava a Prefeitura, o SISP, foi debatido em nossa casa, levantado em nossa casa e contou com o meu voto favorável após a presença de audiência pública, porque entendo o projeto e o projeto é sem ser a Universidade Interval. Mas eram competidas no total algo em torno de 600 câmeras. E hoje, matéria do Jornal Globo revela que tem aproximadamente 80... De 60 e 80. De 60 e 80 câmeras funcionando. É por isso que de quando, então, o vereador Paulo Eduardo fala aqui que presenciou algum assalto, algum furto e pede mais denunciismo e não consegue. Então, não tem as câmeras. E eu não estou cobrando a localização das câmeras, não. Porque na época da audiência pública eu falei muito claro, a localização tem que ser sigilosa. Porque senão, pra mim, é óbvio, né, eu não sou da área. Senão, o padrinho começa a falar que não tem câmeras. Se ele sabe onde tem as câmeras. Mas é fundamental que haja transparência com relação ao funcionamento ao total dessas câmeras. E, talvez, com uma divisão regionalizada. Olha, nós temos 500 planejados no total. São 150 na zona sul. São 90 na região oceânica. Pra que a população tenha conhecimento de como o cisco está atuando. Agora, o que é fato é que o cisco, que eu reafirmo, que é um bom programa, um programa importante, acho até que relevante, frisar, construindo uma ideia da parlamentarça, um programa que não serve reter, que financiou a construção do cisco, uma operação da organização, a construção do cisco, uma emenda importante pra cidade de Itarói. Agora, a forma como o cisco funciona hoje vai ser desejado. Evidentemente, vai ser desejado. Isso me soma a vossa excelência, a proposta do vereador Paulo Barba, de audiência pública, e, principalmente, que essa casa debata mais esse assunto. Essa é uma contribuição concreta que nós podemos dar ao debate de segurança. Parabéns e obrigado. Muito obrigado, vereador Bruno. Essa é a vossa excelência sempre com intervenções muito pertinentes. Acredito que agora, ao dar um monte, com a sua formação, que ele conhece mais profundamente a respeito do tema, e vai falar mais detalhes a respeito porque ele gosta de falar bastante. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.